É uma pessoa assim que não inspirou confiança. Não inspirou confiança. Aquela mentoria da SK também, se é logo, tá muito pobre. Tá muito pobre. Tá muito pobre. Você pode colocar bem pequeno, não faz diferença. E o grupo de mentoria é o produto, também não faz diferença. Também não faz diferença. Fala galera, aqui é o Thiago e hoje eu estou aqui para analisar mais um site junto com os meus pais. Edinho. E a mãe está dormindo, já está cansada aqui. Você acha que é o... Estava analisando. Estava analisando, antes de analisar. Estava analisando. Antes de a gente começar a analisar aqui. Então tá, hoje nós vamos analisar um site do João. E ele tem um site chamado aqui, é João... João... Regase ou Regase, não sei. Regase? Será que é Regase? Regase é o quê? Italiano? Que parte que é italiano? Regase. Está aqui no domínio aqui. Regase, é isso? Regase. 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 .com.br barra mentoria. Então ele mandou para onde ele envia as dicas do site dele. E o que que gerou para ti, pai, aqui? Sem fazer nenhuma modificação, nenhuma ação aí. Grupo de mentoria. Tudo bem? É o teu trabalho da mentoria. E está dizendo ali especificamente para quem é nutricionista, é isso? E para também atingir o seu faturamento ali até 10 mil reais no seu consultório. Eu não sei, eu não sei, eu não sei ali, não cai bem. Grupo de mentoria e atingir até 10 mil reais, fica uma coisa engessada. Porque o valor ali tem que deixar a pessoa sonhando e tu pode até estipular um teto, mas assim, um teto ali de 10 mil reais ali, eu não sei então qual é o teu serviço de mentoria que você vai cobrar desse nutricionista. Outra coisa, aquela frase ali, para mim também não está legal, método testado e aprovado por mais de 20 nutricionistas. Aí também ali ficou uma coisa engessada de ti mesmo. Você pode dizer assim, um método testado e aprovado por dezenas de nutricionistas. Aí tu deixou a pessoa calcular na mente de 1 a 99. E 20 parece pouco, é isso? Não, 20 é uma coisa limitada assim que não tem... Aí a pessoa pensa, só 20, quer dizer, então, é uma coisa assim que não inspirou confiança. É isso que eu estou pensando. Ali, talvez ali até o mentoria 10 cai, você fica lá, é o logo, ou então um logozinho assim, para encher mais os olhos da página, porque ela está muito vazia. Ali, daí a pessoa vai adiante, mas ali ela tem que ser um trampolim bom. E esse grupo de mentoria com essa frase ali não está sendo um trampolim legal. Se eu estivesse aí numa piscina olímpica aí, eu já estou imaginando que não seria um salto legal. Já tropeçou na largada, tropeçou na largada. E até aí esborrachar. Tropeçou na largada. Mas o lado positivo, o lado positivo aí que está passando a mensagem também, é que está dando um empurrão ou abrindo portas para muitos nutricionistas aí que estão às vezes até com seus consultórios aí bem minguados. Isso aí pode chamar a atenção de muitos nutricionistas. Então, eu creio, na minha opinião, que aí está no caminho certo, mas falta ser mais ousado na palavra ali. Beleza. Fica bom esse dia hoje. É, ali é um site voltado para nutricionista, está bem claro. Mas o nutricionista que tem sonhos, que faz uma faculdade, estuda, se prepara para chegar ali para atingir até 10 mil reais, eu acho muito essa meta que ele coloca ali é muito, muito pequena. assim, para uma pessoa que às vezes sonha grande, ter o seu consultório e tudo. E aquela lá, a mentoria 10K também, se é a logo, está muito pobre. É, não é logo, né? Ele só colocou um texto. É, então o texto, então aquele texto também ali não quer dizer nada, porque completa ali 10 reais, 10 mil. 10 mil. 10 mil reais. 10 mil reais, então não tinha necessidade de botar aquele mentoria 10K e acho muito, assim, se é voltado para os nutricionistas, que eu vejo que é voltado para os nutricionistas, quem está estudando, quem está se preparando, que já tem seu consultório, eu acho um site muito pobre. Por exemplo, assim, deixa eu só, só quero completar, eu tenho alguns amigos e amigas que são nutricionistas e no meu relacionamento, na minha amizade extra com essas pessoas, falando da área profissional, quando nutricionista, quando eu, se eu visse isso aí, que eu não precisasse, mas com certeza eu indicaria, amigos meus a te procurar, eu indicaria. Então, porque aí, para mim, chamou a atenção uma chave, para eu até ajudar um amigo meu, amiga minha, que é nutricionista. Então, aí que está o segredo também, não só para quem é, mas também para as pessoas que têm alguém envolvido canalizar. Mas se a gente chamou a atenção do pai, a comunicação dele chamou a atenção do pai. Sim, chamou. Então, ele foi claro e conseguiu convencer. Sim, ele convenceu. Vamos lá, olha só, a gente, de novo, tá? O maior erro, um dos maiores erros de quem cria um site é focar no produto. Qual é o produto que o João oferece aqui? É um grupo de mentoria. Então, assim, ele tem aqui, está escrito mentoria, repetiu mentoria aqui, que são as fontes maiores, e aí, se elas estão conseguindo. Ou seja, o benefício, nós temos que focar sempre na transformação. A pessoa tem que olhar a frase, entrar no site e saber, é esse resultado que eu vou chegar. Então, o mentoria 10K, você pode colocar bem pequeno, não faz diferença, e o grupo de mentoria é o produto, também não faz diferença. Ou seja, eu vou prometer para você que nós vamos atingir 10 mil reais, mas eu não preciso falar o como. Eu preciso só falar, cara, eu vou te ajudar a chegar a 10 mil reais. Como? Se é através de grupo de mentoria, se é reunião online, se é uma consultoria passo a passo, sei lá o quê, tanto faz. A gente quer o benefício, então tem que focar o quê? Em fazer o benefício ser maior que o produto quando a pessoa é dentro do seu site. Então, o que acontece? Não é grupo de mentoria, é você, missionista, atinge até 10 mil reais no seu consultório. 10 mil reais, talvez, por mês, seria isso mais específico, 10 mil reais por mês no seu consultório. Então, essa é a headline, essa é a frase maior, esse é o foco, e o teu foco está escrito grupo de mentoria. Talvez você pense que o grupo de mentoria é porque tem muito valor, só que para muita gente não tem, para mim, por exemplo, não tem. Eu não quero grupo de mentoria. O grupo de mentoria, de novo, já falou disso em outros vídeos, né? O grupo de mentoria, a pessoa não quer participar da mentoria, ela quer faturar 10 mil. O grupo de mentoria é o tempo que ela precisa investir, ou seja, é a ferramenta. É a ferramenta, é o mal necessário que ela precisa fazer. Vai dizer que a pessoa prefere ficar no grupo de mentoria ou estar com a tua família? Ou ir no cinema, talvez, com o filho, com o amigo? Não. Então, ela está lá fazendo o mal necessário para atingir o resultado dela. Então, o grupo de mentoria você pode colocar mais embaixo, então eu colocaria, você, missionista, atingir até 10 mil reais por mês em seu consultório, e, sei lá, o grupo de mentoria para você alcançar mais resultado. E você coloca pequenininho aqui, realmente, o grupo de mentoria. Mas o foco é o benefício. Duas coisas que eu não gostei dessa frase aqui. Primeiro, até 10 mil reais é muito amplo, porque até 10 mil reais pode ser 10 reais por mês. Pode ser mil. Então, isso é uma jogada de marketing que tem gente que já pega, e aí não é legal. Então, você vai atingir 10 mil ou não vai? E o mitoria 10 mil é isso, até 10 mil reais. E outra, você também está limitando a pessoa. Eu não sei quanto que o funcionista ganha, 10 mil é muito ou pouco para o funcionista. Mas, sei lá, até 10 mil reais ou mais, eu não sei. Porque você está perdendo também clientes que faturam nisso aí, e aí não faz sentido eu participar dessa mentoria. Também pode ser isso. E outra coisa que é, método testado e aprovado por mais de 20 nutricionistas. Então, esse método testado e aprovado tem duas coisas. Você falou que foi aprovado por 20 nutricionistas, sendo que tem 4 depoimentos aqui embaixo. E é importante a gente ter a prova social, ou seja, ter pessoas falando do que realmente funciona. Porém, 20 não é um número bom, está jogando contra você, e o 4 menos ainda. Porque se você tem 4, 20 pessoas aqui, e 4 deixaram o depoimento, não é legal. Você pode usar esses depoimentos, bater um print e colocar durante a página. Mas, o ideal é usar a headline aqui, e embaixo, o próximo, é explicar como a pessoa vai atingir. Então, eu prometo e explico como, basicamente. Então, seria, vou levar você chegar até 10 mil reais no consultório. E como? Através de um grupo de mentoria, vamos fazer isso, 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 isso. Pronto. Então, você falou assim, chega até 10 mil no seu consultório, e aqui está o resultado. Se elas estão conseguindo, você também consegue. Essa frase, se elas estão conseguindo, você consegue, tem que tomar cuidado. Porque tem gente que entende que você está chamando elas de burra. E você tem que tomar cuidado. Quando eu falo assim, pô, se o meu pai conseguiu, você consegue. Então, tem que tomar cuidado com esse tipo de frase, que tem duplo sentido para algumas pessoas. Pô, está chamando teu pai de burra? Quer dizer que se ele consegue, se até ele consegue, eu também consigo. Pode pegar mal essa frase. E rodando para baixo aqui, nós vamos ver na construção daquilo que ele ensina. Responda essas perguntas abaixo. Você quer crescer dois anos em dois meses? Quero aumentar a procura de pacientes? Transformar seus seguidores em clientes? Já fez diversos cursos relacionados e não está dando resultado? Legal, você quer tudo promessa? Que você pode ter a resposta e jogar lá na parte principal também. Aqui, ó. Já começar aqui. Isso é bem interessante. Quem é o João? Legal, o João, ele está se vendendo aqui. Eu sou o João, passei mais dois anos estudando a Pecanomar Digital na clínica da minha esposa. Durante esse tempo, vi os nossos estados só decolarem. Até temos atualmente um faturamento de acima de 20 mil reais todos os meses como consultório e programa online. Estamos, tá, 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 ó. Legal, ó. Eu acho que para dar mais confiança, talvez, você e a sua esposa no consultório aqui seria uma foto. Legal, né? Passa mais essa intimidade aí. Legal? Veja como eu posso te ajudar. Você explica todo o trabalho. Bem interessante. E como funciona a mentoria. Ó, tudo bem. Né? Está se pegando bem. Eu gostei dessa parte aqui, tá? E qual é o que eu vou aprender na mentoria. Depoimentos aqui. Você pode colocar aqueles depoimentos lá de cima. Olha só que interessante. Bem legal. 60 dias de garantia incondicional. Satisfação 100% garantida, né? Se você seguir o método, aplicar o exercício durante toda a nossa mentoria, são 60 dias. Deixar que não teve nenhuma evolução. É só mandar um e-mail e devolvimos todo o seu investimento. Passa segurança, né? Passa segurança. Após preencher a aplicação, o ser automático vai concorrendo a uma vaga na mentoria. Após ser aprovado, o central entraríamos em contato. Então, preencher a aplicação. Interessante. Aqui embaixo, cara, gostei bastante. Só acho que a gente pode melhorar essa parte inicial. que é a primeira impressão. É como o pai falou, não derrapar na largada nas Olimpíadas. Como é que é? Não cair ali, né? Eu vou dizer uma coisa que eu gostei bastante, que eu aprendi, inclusive, isso com... Enfim, todo... Acho que a maioria que trabalha com marketing fala isso, mas me reforçou quando o pai falou. Eu gostei muito da tua... Da construção da tua autoridade. Quando a gente... Se você trabalha com a construção, com a sua imagem, a construção da autoridade tem que ser sempre baseada em resultados e não certificados. Isso que a gente analisa bastante. Então, por exemplo, eu sou o João, sou formado em intuição, tenho pós e não sei o quê e tal e tal. Então, eu estou um pouco me lixando para quem você é. Mas qual resultado você gerou e o que você pode fazer para alcançar esse resultado que você gerou? Então, o que eu gostei? Ele falou assim, eu ajudei a minha esposa, que é nutricionista, e nós alcançamos mais de 20 mil reais de faturamento. E eu posso te ensinar a fazer o mesmo. Pronto. Já é suficiente, já me convenceu a dizer, cara, se ele conseguiu, se ele fez com a esposa dele é porque ele tem conhecimento necessário, ele sabe o caminho e eu quero aprender com esse cara aí. Eu acho que isso é legal para construir a autoridade. Você tem o que passar. Exatamente. Você tem o que passar. Por isso vai ser muito fácil de convencer os nutricionistas a se aliançar contigo. Vai ser muito fácil. Não tem impedimento aí que eu estou vendo. Está muito bom mesmo. E o que o pessoal confunde é... Até esse teu faturamento em 20 mil reais aí, é aí que eu estou dizendo. Vai encher e vai convencer mais as pessoas do que aquele 10 mil lá inicial. Pode ver. Porque lá parece que tu engessou. Aqui não. Aqui está dizendo que eu estou faturando mesmo. Bom, não há necessidade de tu mentir para vender. Até a frase aqui em cima ele poderia mudar. Vou te ensinar como eu conseguir... Exatamente. Atingir um faturamento de acima de 20 mil reais no escritório da minha esposa de nutricionista. Ele está aí. Caraca, meu. Ele fez isso. Então, eu vou chamar até mais atenção. Então, assim, quando a gente constrói a autoridade... Grava essa. Autoridade não se constrói só com certificado. Certificado ajuda e tal, obviamente. Não é só com certificado. E também a autoridade não se constrói. Que a gente se confunde com conteúdo. Ah, vou fazer vários vídeos para o YouTube, para o Instagram e isso vai trazer autoridade para mim. Não. Isso vai dar visibilidade para você. Você vai ficar conhecido, que é diferente que a autoridade. Tem muita gente que é conhecido, porém a pessoa não tem autoridade para fazer aquilo. Como é que eu construo a autoridade, Thiago? Tendo resultado. Então, o primeiro passo é ter resultado para depois você querer ensinar algo para alguém. Ou, pai, gostaria de aprender com um tecladista que não toca teclado? Ou, aula de inglês e alguém não fala inglês? De jeito nenhum. O cara pode ter 20 certificados de 20 escolas de inglês diferentes. Se na hora de o cara falar ele não conseguir falar, o pai não vai comprar o curso dele. Passa a mensagem do povo. E agora, quando o pai olha um cara falando claramente inglês, ele nem precisou falar onde ele estudou. O pai falou assim, olha, eu quero aprender, pode me ensinar? Ou seja, o que gera autoridade, a maior autoridade que vai gerar para você é o resultado. Beleza, então? Beleza. Nota 0 a 10, pai. Olha, João, eu vou dar uma nota 8 para ti. Porque essa ferramenta aí que tu estás apresentando, ela é de profunda e grande importância para os nutricionistas. Mas não é a ferramenta, é o site. Não, eu sei que esse site, esse produto que tu estás oferecendo, gostei do teu site, está bem explicado. Muda algumas coisinhas ali, tu vai chegar no 10 aí, tu vai aumentar em muito a tua participação junto com os nutricionistas aí. Nossa, nota 8 então, né? Mãe? É, eu também, a minha nota, eu vou dar 6 e porque o pano de fundo ali é a vitrine, ali que precisa ser mudado algumas coisas ali e para melhorar, né? E crê que vai melhorar bastante e tu vai crescer bastante. Legal. É a minha nota 6. Eu vou dar uma nota, eu acho que vou dar uma nota 8 porque eu gostei de toda a cópia e ficou bem, assim, me convenceu a recomendar o produto dele para amigos nossos. A única coisa que eu não gostei foi realmente aqui, a gente pode trabalhar essa mensagem aqui e é esse segundo aqui onde colocou que está jogando contra você, tendo só 4 comentários aqui, então isso atrapalha e aí é por isso que eu dei essa nota. Mas isso aqui é a prova de que a comunicação é mais importante que o layout. Então, cara, você que está criando um site agora, anota aí, isso é importante. Olha só, quando a gente constrói um site para a internet para vender um produto ou serviço, a nossa maior preocupação é deixar o site bonito. Caraca, eu vou deixar que o site lindo, eu tenho que ter isso, aquilo, o site tem que ser bonito, a gente não é contra isso. Agora, isso não é o principal. O principal é a comunicação. Você, o texto que está passando, a mensagem, se você em poucos segundos está convencendo a pessoa a comprar o seu produto. Em poucos segundos está falando, cara, essa é a melhor empresa. Isso é comunicação. Então, a comunicação, ela está acima do layout da importância de um layout, na minha opinião. Então, sim, escrevi todos os textos, tudo certinho, beleza, agora eu vou para o layout. Você está fazendo o layout. Então, o site do João aqui, ele é um site bem simples, branco, preto, porém, ele já convenceu a gente, tudo que ele construiu aqui, e eu posso indicar o produto dele para amigos meus que são nutricionistas. E o site dele é simplesmente um site branco com texto. É isso. Porque a comunicação dele está muito boa. Se ele conseguir depois, com essa comunicação excelente, incrementar com o layout, ele vai ter ainda mais resultado que vai passar confiança. No layout, como assim, Tiago? Deixando as cores, se são nutricionistas, deixando talvez cores que falam mais com esse público, colocando talvez algumas imagens de consultório, do consultório dele, da esposa dele, para dar mais uma confiança. Talvez um print aqui de uma mentoria, ele falando com as alunas, algo do tipo. Então, isso tudo vai reforçar o layout, ajudar a me convencer. Mas o principal é a comunicação. Beleza? Exatamente. Em cima aí, ó, mentoria 10K, se tu tirasse ali, colocasse uma foto até no consultório e mais uma frasinha ali do lado, pá, a porta está aberta. A porta está aberta. Então, é isso. É a comunicação. Isso. Valeu. E a gente se vê no próximo vídeo. Tchau, tchau.